Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do SBTec, eu sou o Ricardo e hoje eu quero falar sobre as três economias mais burras que uma pessoa pode fazer na hora de montar um computador. Economia burra, para quem não sabe, é aquela economia onde você deixa de gastar 100 reais hoje para gastar 400 ou 500 amanhã. Então se liga nas dicas para não cometer esses erros na hora de montar o seu próximo computador. O primeiro item que eu quero falar e o mais importante de todos é a fonte de alimentação. Jamais compre fontes genéricas, fontes de baixa qualidade. Isso vai fazer com que você ponha em risco todo o restante do conjunto. Uma fonte de qualidade é fundamental para manter primeiro a temperatura baixa dentro do seu gabinete, a estabilidade no fornecimento de energia e principalmente a eficiência no consumo energético. Isso quer dizer que colocando uma fonte de má qualidade você vai estar colocando em risco todo o seu computador, você vai estar fazendo todo o seu conjunto esquentar mais e você vai estar gastando mais luz no final do mês. E o segundo item a ser observado é o cooler do processador. Por padrão a maioria dos processadores vem de fábrica já com um cooler box, que é aquele cooler padrão vendido junto com o processador. Só que esses coolers na maioria das vezes são coolers de baixa qualidade que não oferecem uma eficiência térmica muito boa, assim como a pasta térmica que vem por padrão com o processador. Então se você quer ter o seu processador trabalhando numa temperatura boa, que vai aumentar a vida útil dele e vai permitir inclusive que você faça overclock no seu processador, você precisa gastar um pouquinho em um cooler e uma pasta térmica adequada. A partir de 100, 120 reais você já consegue comprar coolers aí de linha média, digamos assim, que vão ter uma eficiência muito maior do que o cooler padrão que vem de fábrica com o seu processador. E para finalizar o nosso último item é o gabinete. Muita gente não observa, mas o gabinete é de fundamental importância para ter um conjunto harmonioso e principalmente trabalhando dentro de uma temperatura adequada. Um gabinete de má qualidade, ele não vai permitir que você organize o seu cabeamento de forma correta, ele não vai ter uma boa circulação de ar e ele pode ser até um impedimento na hora de você instalar uma placa de vídeo maior, por exemplo, se o seu gabinete não suportar placas de determinado tamanho. Então escolher um bom gabinete é fundamental para você ter principalmente boa temperatura de operação na sua máquina e poder instalar todos os componentes com segurança e principalmente tendo espaço compatível para cada um dos componentes. E essas foram as minhas três dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você aproveite elas na hora de montar o seu próximo computador ou até mesmo de montar computadores aí para os seus clientes. Se você quiser acompanhar nossos próximos vídeos aqui no canal e no site também, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.